Para saudar o dia da nossa Dibanda e os 60 anos do MPLA, vêm aí 6 dias de show MPLA e Zé do Humelá. Com a super estrela internacional, o padre Ferregola, convidados, elenco da paz. Mestre Ndangi, Sasa Chokwe, dias 29 e 30 de outubro, no campo da administração do Kilamba Kiashi. Dias 5 e 6 de outubro, Campo da Malha. Dia 11 de novembro, Cidade do Dundo. Dia 13 de novembro, Cidade do Lucapa. Patrocínio, produção e realização, Tutilo e Vento. MPLA com o povo, rumo à vitória. J en �as de 10 da kira. Mano, barriga. Deine Binheta do Cicela. Tchau.